E rapaziada, não se esqueça, se tu quiser CP mais barato que na Z8, vai na Xtreme Cash, moleque, pode ir lá, confia, primeiro link aí na descrição, Xtreme Cash, CP rápido, fácil, barato e confiável, é naoite. Pelo menos a gente não viu lá suado, né? Nesse começo aí, só no time da gente. Tô fundo, hein? Bora fundo, padrão. Eu vou ver aqui que eu tô com fora, beleza, beleza. Ai meu deus, o cara vai esmocar tudo, fundo. Vai lá, man, tu que tá do nosso lado. Ele trouxe o bombe. Varanda, 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 varanda. Varanda passou quantos? Só um. Não, um eu já peguei o que tinha varanda. Não, tem um varanda. Não, tem um varanda. Boa. Ah, essa bagaça, vamos. Vamos lá, rapaziada, essa AK, velho. Era o que eu tava fazendo a ninja. Ela, mano, eu não gostei dela, velho. Ela é muito diferente, muito diferente mesmo da AK normal, velho. Chega a ser ridículo, tá ligado? Você começa a atirar com ela, a medo dela é abre, abre muito em relação a outra. Vai, voa. Não! Vou, vou agora. Dezessete só? Ah, não, velho. Arranqueado o segredo, o cara para. Vem pra onde é que o time vai, ó. Tem depois que eu dei pra A. Então, beleza. Fica B aqui. Fica aqui atrás da caixa, só. Aí vem a flecha. Aí eu vou movimentar pra aqui, vou tomar um tiro, ó. Nada B. Ah, é tudo fundo. Tem um, tem um B atrasado no meio do nada, brother. Wtf. Começou pra eu acertar esse pulo que eu nunca acerto. Acerto! Derrubei dois. Irmão, esse pulo da barana é uma desgraça. Pegando o rosto. Tô desconectado o rosto. Ah, trolou. Trolou. Caiu, eu tô aí também? Não, 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 não. Só tu. Porra. Travou. Esse smoke. Comendo smoke, dá desgraça. Tá de sacanagem, velho. Ah, quer nem saber, não. Agora não pode roxar mais, não. Ah, trolou. Meu parceiro, vamo, ninja. Entra aí. Entra aí agora, que a gente vai ganhar esse bagulho. Ah, é mesmo assim, né? Daí pro velho cai de nível. Porra, volta aí. Melhor da partida, tá já vai. Já vai. Olha o foda aí, misturado. Se tu morreu foda, tu me avisa. Morreu foda, tu assovia. Abaguei aqui, vai, meu filho. Eita, não, 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 não. Agora corre. Bangar, ele te abangou tudo. Não tô vendo nada, ganhando nada ali. Vai, toma. De presente aí. Toma de presente só porque tu pediu isso, meu cara. Corre do meio, corre de todo canto. Cara, essa cara, ela é muito diferente, velho. Tipo, ó. Olha como ela começa a abrir, cara. E a cara normal não faz isso, velho. Agora tá a base ali. É, tá pra base aí. Eu acho. Ou B, base deles. Deve tá lá na frente, tá na escadinha. C4 tá ali atrás, velho. Tá lá, tá lá. Cadê? Tá por aqui? Ah lá embaixo. Aí. É uma merda. Foi pra tá. Olha o que o moleque falou no chat. Aí eu vou ganhar isso agora. Eita, quer ver o cara? Fui pra B. Ah não, tá lá. Se liga que azar, velho. Eu tava mirando na varanda? Ele tava na esquininha da varanda, velho. O que fez eu pensar que ele, ele não tava ali, tá ligado? Vai, se tu morrer, eu vou. Se tu morrer, eu vou. Morreu? Morreu aonde? Contra avançado? Vou ajudar lá. Relaxa que eu tô chegando, segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus que eu tô chegando. Tem mais aí? Baguei, baguei. Calma, calma, calma. Toma. Voa, tu sabe voar? Voa, borboleta. E agora? Ó os caras lá, ó. Onde vi? Quatro. Agora deu ruim, ninja. Salvador ainda mais, dois negros lá suado. Ai, meu Deus. Ó, tô vendo smoke aqui na minha mente. Respira, ninja, que agora a gente tem uma pedreira, meu velho, a derrubar. Já foi, já entrei no bom pra aqui. Vem, ninja. Pode vim. A gente tá entrando pela B aqui pra pegar os caras. Ai, meu Deus, tem o cara aqui. Ai, meu Deus. Meu Deus, deixa eu cair. Beleza, peguei. Não, não, não. Vou pegar ele, que game play é com essa aqui, mano. Ah, o cara ali, mano. Tem cara aí, ninja. Não, pelo amor de Deus. Vem, brother. Vem, C4. Vem, C4. O cara tá montadão lá, velho. Errou, 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 errou. O moleque tá aqui, ó. Vai ter ele forte. Por Deus de vez! Bota nada na mão, não, meu parceiro. Bota nada na mão, não. Deixa os caras na cara e vê onde é que tá. Vai lá em cima. Calma. Sai, sai, você esconde. Sai daí, deita, caralho. Calma. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Vou arruxar aqui, ó. Vou pegar C4 aqui porque o cara cai, né? Pode pegar C4, boneco cotó. Pô, esse cisão, mano. Olha lá. Viu lá, viu o basso? Calma, calma. Pô. Onde é que esse cara tá? Deixa o moleque atrás de choque. Como é que ele? Segura, pode segurar. É lá, suado? É lá. Valeu, meu parceiro. É só na cabeça pra nunca mais esquecer, parceirinho. Deixa ele avançar aqui, ó. Avança aí, brother. Ele tá com a mão. Ah, agora eu lhe peguei. Ele tava com a mão coçando pra avançar. Eu não falei. Ele tava com a mão. Meu irmão, ninja. É pata de burro e AM ninja, meu véi. Porra. Tá o tal na mesa. Esse moleque vai tá aqui no canto. Vai tá aqui no canto. Olha lá, tá lá, tá lá. Tá meio, tá meio, tá meio. Pode até C4. Pode até C4. Ninja, eu jurei. Ninja, eu jurei que a gente tinha perdido porque o cara tinha defusado. Tempa aí, tempa aí pra ficar alto. O cara aqui. Calma, calma, calma. Beleza, caguei. Eu falei, eu falei que é cara aí. Ninja, eu não vi ninguém base. Ah, tá limpo. Ah, tá limpo, ninja. Vem, vem, vem. Vem, brother, pode C4. Sabe voar? Boa. Aí eu acerto o cara, imagina. Um cara só. Boa, boa. Que é isso? Que é isso? A K, a K é estranha, mas ela tá me ajudando agora. Ele vai dar, ele vai dar um espreitado aqui. Ele vai chegar aqui. Ele vai xerecar ou velho? Ele vai. Tu não vai vir olhar não, boy? Bora, velho. Bota a cara aí, meu irmão. Eu fui pra ver. Eu falei, meu irmão. Boa. Ele tinha que dar uma olhada ali, tá ligado? Tome na base do game, mas nunca mais esquecer, parceirinho. Beba. Ai, aí eu ganhei um granado no pé de graça, sem parrenado. Tá com raiva de mim, brother. Por que mandar essa granada no meu pé aí? Aqui, ó. Esse aqui, ó. Vem. Toma outro na cabeça aí, pra nunca mais esquecer, parceirinho. Porra. Cadê, cadê? Eu quero. Boa. Valeu, moleque. Deixa o like aí, rapaziada. Deixa o like aí, rapaziada.